TEM QUE VENHAS DE JOELHOS Me fez sofrer demais, quis-me destruir E com o meu fracasso, só fez-me mentir E com o meu carinho, jamais irei te dar Já sofri, já chorei, muita noite passei E com a mesa de bar Já sofri, já chorei, muita noite passei E com a mesa de bar O meu perdão eu vou lhe dar O meu perdão eu vou lhe dar Não O meu perdão eu vou lhe dar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O meu perdão eu vou lhe dar O meu perdão eu vou lhe dar